No dia 5 de setembro de 1882, 140 anos atrás, foi fundado no norte de Londres, capital inglesa, um dos clubes mais tradicionais do futebol britânico, aquele que detém a terceira maior média de público do campeonato inglês em toda a história, atrás apenas do Manchester United e do Liverpool, aquele que tem uma fortíssima rivalidade com o Arsenal, com quem faz o chamado Derby do Norte Londrino, além de rivalidades também com o Chelsea e com o West Ham. O Tottenham tem dois títulos do campeonato inglês, 1951 e 1961, oito Copas da Inglaterra, sendo a última em 91, e quatro títulos da Copa da Liga Inglesa, sendo a última em 2008. E se você pensa que o Tottenham não tem título internacional, você está muito enganado. O Clube Londrino venceu a extinta recolpa europeia no ano de 1963, e duas vezes a Liga Europa, conhecida no passado como Copa da UEFA, a mais recente em 84 e a mais antiga em 72. Justamente o tema do vídeo de hoje. Se tu quiser conhecer todos os detalhes desta conquista, continua deste vídeo até o final, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, manda o link deste vídeo para no mínimo nove amigos, porque Tottenham tem nove letras, que eu vou te contar depois da vinheta. Na temporada 1970-1971, o Tottenham venceu seu primeiro título de Copa da Liga Inglesa, vencendo na final o Aston Villa. Com isso, garantiu vaga para disputar justamente a primeira edição da Liga Europa, que ainda se chamava Copa da UEFA, a da temporada 71-72, que contou com a presença de 64 clubes e que transcorreu entre os dias 14 de setembro de 71 e 17 de maio de 72. Aquele Tottenham era comandado pelo técnico Bill Nicholson. Bora, Bill! Que foi atleta do clube entre 1938 e 1955, quando virou treinador e já estava no comando técnico há 14 temporadas. E tinha no elenco o goleiro norte-irlandês Pat Jennings, vindo do Watford e que encerrou em 1986 no próprio Tottenham, após oito anos defendendo o Arsenal. Os defensores Joy Keener, irlandês, vindo da base e que encerrou em 76 no próprio Tottenham. Cyril Knowles, vindo do Middlesbrough e que encerrou em 76 no próprio Tottenham. Mike England, natural do País de Gales, vindo do Blackburn e que encerrou em 79 no Seattle Sounders dos Estados Unidos. E Phil Bill, Bora, Fim do Bill! Vindo da base e que encerrou em 80 no Krill Alexandra, da Inglaterra. Os meias Steve Perryman, vindo da base e que encerrou em 90 no Brentford. Alan Mullery, vindo do Fulham e que encerrou em 76 no Durban City, da África do Sul. E Martin Peters, vindo do West Ham e que encerrou em 83 no Goldstone, da Inglaterra. E os atacantes Alan Gilson, escocês, vindo do Dundee FC, da Escócia e que encerrou em 75 no Highlands Park, da África do Sul. Martin Chivers, vindo do Southampton e que encerrou em 80 no Brighton. E Ralph Coates, vindo do Burnley e que encerrou em 81 no Leighton Orent. Na primeira fase, o Tottenham enfrentou o IBK Keflavik, da Islândia. E jogando no dia 14 de setembro de 71, fora de casa no estádio Neto Volorim, em Keflavik, na Islândia, venceu o time islandês por 6 a 1. Gols de Olafur e o Wilson aos 31 do segundo tempo, a favor do Keflavik. Enquanto que para o time inglês, marcaram Alan Gilson aos 7 do primeiro tempo e aos 19 e aos 42 da etapa final. Ralph Coates aos 25 do primeiro tempo e Alan Mallory aos 31 da etapa inicial e aos 14 do segundo tempo. A volta se deu no dia 28 de setembro de 71, no estádio White Hart Lane, em Londres. E o Tottenham aplicou a maior goleada da competição, 9 a 0. Gols de Martin Chivers aos 8 e aos 19 do primeiro tempo e aos 3 da etapa final. Steve Perryman aos 24 e Ralph Coates aos 44, ambos no primeiro tempo. Cyril Nulles aos 20 e Phil Holder, vindo da base e 15x80 no Burnemouth, aos 41, ambos na etapa final. E Alan Gilson aos 32 e aos 33 do segundo tempo. Nos outros jogos, o Hertha Berlin, da Alemanha Ocidental, eliminou o Elfsborg, da Suécia. O Dundie FC, da Escócia, passou pelo AB, da Dinamarca. O Rosenborg, da Noruega, eliminou o HIFK, da Finlândia. O Vazas, da Hungria, passou pelo Shelbourne, da Irlanda. O Eintracht Braunschweig, da Alemanha Ocidental, eliminou o Glentoran, da Irlanda do Norte. O Aberdeen, da Escócia, eliminou o Seto de Vigo, da Espanha. O Den Haag, da Holanda, passou pelo Ares Benevoe, de Luxemburgo. O Wolverhampton, da Inglaterra, eliminou a Acadêmica de Coimbra, de Portugal. O Colônia, da Alemanha, passou pelo Saint-Etienne, da França. O Leigia Varzóvia, da Polônia, eliminou o Lugan, da Suíça. O Nantes, da França, passou pelo Porto, de Portugal. O St. Johnston, da Escócia, eliminou o Hamburgo, da Alemanha. O Athletic Bilbao, da Espanha, passou pelo Southampton, da Inglaterra. O Bolonha, da Itália, eliminou o Anderlecht, da Bélgica. O Rapid Bucarest, da Romênia, passou pelo Nápoles, da Itália. O Vitória de Setúbal, de Portugal, eliminou o Nimes, da França. O Panionius, da Grécia, passou pelo Atlético de Madrid, da Espanha. O Carl Zeiss Hiena, da Alemanha Oriental, eliminou o Locomotiv Sofia, da Bulgária. O Real Madrid, da Espanha, passou pelo Bálsia, da Suíça. A Juventus, da Itália, eliminou o Marça, de Malta. O Dinamo Zagreb, da então Iugoslávia, passou pelo Botev Vratza, da Bulgária. O Uta Arad, da Romênia, eliminou o Áustria Salzburg, da Áustria. O Frenk Varos, da Hungria, passou pelo Fenerbahçe, da Turquia. O Milan, da Itália, eliminou o Digenis Akritas, do Chipre. O Spartak Moscou, da Rússia, passou pelo VSS Kosit, da então Tchecoslováquia. O OFK Belgrado, da então Iugoslávia, eliminou o Dugardens, da Suécia. O Zeliez Nitsar, da então Iugoslávia, passou pelo Brugge, da Bélgica. O Zagleb Valbrzic, da Polônia, eliminou o Union Treplit, da então Tchecoslováquia. E o Lirse, da Bélgica, passou pelo Litz United, da Inglaterra. O PSV Eindhoven, da Holanda, e o Rapid Viena, da Áustria, avançaram automaticamente para a fase seguinte, pois seus adversários abandonaram a disputa. O Hallecher, da Alemanha Oriental, e o Vlasniaskoder, da Albânia, respectivamente. Na segunda fase, o adversário foi o Nantes, da França. E o jogo de idas está no dia 20 de outubro de 1971, no estádio Marcel Sopan, em Nantes. E o placar do jogo foi empate em 0x0. A volta ocorreu no dia 2 de novembro de 1971, em Londres, no White Hart Lane. E o Tottenham venceu o Nantes pelo placar de 1x0, gol salvador do atleta Martin Peters, aos 14 minutos da etapa inicial. Nos demais duelos, o Litz, da Bélgica, eliminou o Rosenborg, da Noruega. O Rapid Bucarest, da Romênia, passou pelo Legevazovia, da Polônia. O Dand FC, da Escócia, eliminou o Colônia, da Alemanha. O Wolverhampton, da Inglaterra, passou pelo Den Haag, da Holanda. O Zeliesnichar, da então Iugoslávia, eliminou o Bolonha, da Itália. O Eintracht Braunschweig, da Alemanha Ocidental, passou pelo Atlético Bilbao, da Espanha. O St. Johnston, da Escócia, eliminou o Vazas, da Hungria. O Vitória de Setúbal, de Portugal, passou pelo Spartak Moscou, da Rússia. O Milan, da Itália, eliminou o Hertha Berlim, da Alemanha Ocidental. O Carl Zeiss Jena, da Alemanha Oriental, passou pelo OFK Belgrado, da então Iugoslávia. O Uta Arad, da Romênia, eliminou o Zagleb Valbrzic, da Polônia. O Rapide Viena, da Áustria, passou pelo Dinamo Zagreb, da então Iugoslávia. O PSV de Hovind, da Holanda, eliminou o Real Madrid, da Espanha. E a Juventus, da Itália, passou pelo Aberdyn, da Escócia. O Fenecvaros, da Hungria, avançou automaticamente a fase seguinte, pois seu adversário, o Panyonius, da Grécia, foi expulso da competição pela UEFA. Nas oitavas de finais, o Tottenham teria pela frente o Rapide Bucarest, da Romênia. E o jogo de ida ocorreu em Londres, no White Hart Lane Stadium, no dia 8 de dezembro de 71. E o time inglês venceu pelo placar de 3 a 0. Gols de Martin Peders, a 1 minuto do primeiro tempo, e dois de Martin Chivers, aos 36 da etapa inicial e aos 18 do segundo. A volta ocorreu em Bucarest, capital da Romênia, no dia 15 de dezembro de 71, no estádio Gileste Valentim Istanesco. E mesmo como visitante, o Tottenham venceu o time romeno pelo placar de 2 a 0. Gols de Jimmy Pierce, que sempre jogou no Tottenham, vindo a encerrar em 73, aos 13, e Martin Chivers, aos 39, ambos no segundo tempo. Nos outros jogos, o Milan, da Itália, eliminou o Dundie FC, da Escócia. O Wolverhampton, da Inglaterra, passou pelo Causais Hiena, da Alemanha Oriental. O Ferencvaros, da Hungria, eliminou o Eintracht Braunschweig, da Alemanha Ocidental. O Lierse, da Bélgica, passou pelo PSV, da Holanda. A Juventus, da Itália, eliminou o Rapid Viena, da Áustria. O Zeliez-Nitschard, da Iugoslávia, passou pelo St. Johnston, da Escócia. E o Uta Arad, da Romênia, eliminou vitória de Setúbal, de Portugal. Nas quartas de finais, o adversário seria o Uta Arad, da Romênia. E o jogo de ida ocorreu no dia 7 de março de 72, no Uta Stadium, na cidade de Arad. E mesmo fora de casa, o Tottenham venceu o time romeno pelo placar de 2 a 0. Gols de Roger Morgan, vindo do Queen's Park Rangers, da Inglaterra, e que encerrou em 73, no próprio Tottenham, aos 12, e Mike England, aos 43, ambos na etapa inicial de partida. A volta foi no dia 21 de março de 72, em Londres. E Tottenham e Uta Arad empataram em 1 a 1. Gols de Alan Gilsen, aos 35, a favor do time britânico, e Flavius Domidi, aos 17, a favor do time romeno, ambos no segundo tempo. Resultado que garantiu vaga ao Tottenham. Nos outros jogos, o Milan, da Itália, eliminou o Lirce, da Bélgica, o Wolverhampton, da Inglaterra, passou pela Juventus, da Itália, e o Ferencvaros, da Hungria, eliminou o Zeliesnicar, da então Iugoslávia. O adversário na fada de semifinais seria o Milan, e o duelo de ida ocorreu no dia 5 de abril de 72, em Londres, e o Tottenham venceu o time italiano pelo placar de 2 a 1. Dois gols de Steve Perryman, aos 33 do primeiro tempo e aos 20 do segundo, a favor do time inglês, e de Romeu Benetti, aos 26 da etapa inicial, a favor do time italiano. A volta ocorreu no dia 19 de abril de 72, no estádio San Siro, em Milão, na Itália, e Milan e Tottenham ficaram empatados em 1 a 1. Gols de Gianni Rivera, aos 22 do segundo tempo, a favor do Milan, e de Alan Mullery, aos 7, ainda na primeira etapa, a favor do Tottenham. Quem também se garantiu foi o Overhampton, da Inglaterra, que eliminou na outra semifinal, o Frenk Varos, da Hungria. Teremos desta forma uma final europeia, entre dois times ingleses, sendo que naquela época, a final ainda era disputada em ida e volta. O primeiro jogo ocorreu no dia 3 de maio de 72, no estádio Moline, na cidade de Overhampton, e mesmo fora de casa, o Tottenham conseguiu um brilhante de vitória por 2 a 1. Gols de Jim Macariog, aos 27 do segundo tempo, a favor do Overhampton, enquanto que a favor dos Spurs, houve dois gols de Martin Chivers, aos 12 e aos 43, ambos na etapa final. A volta foi no dia 17 de maio de 72, em Londres, no White Hart Lane, e Tottenham e Wolverhampton empataram em 1 a 1. gols de Alan Mullery, aos 29, para o Tottenham, e de Dave Wakestaff, aos 40, ambos no primeiro tempo, a favor do Overhampton. E desta forma, o Tottenham conquistava o título de campeão em casa e de forma invicta. O Tottenham, campeão da Europa League da temporada 71-72, jogou a final com Pat Jennings no gol, Joey Keener, Cyril Naulis, Mike Englund e Phil Bill na defesa, Steve Perryman, Alan Mullery e Martin Petters no meio-campo, Alan Gilson, Martin Chivers e Ralph Coates no ataque. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo do botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!